Franklin Serra, né? É uma boa questão, né? Muita gente tem preconceito com certas fontes, simplesmente por serem antigas. Monserrat. Cara, Monserrat é antiga? Deixa eu ver. Monserrat. Fonte. Monserrat. Achei que não era tão antiga, não, mas vamos dar uma olhada aqui que ano que foi lançada. Se alguém souber, aí me avise, ó. Foi lançada em 2011, cara. Não é antiga, não. Antiga é Bodone, Didô. Monserrat é uma tipografia geométrica sans serif, desenvolvida por Julieta Rulach-Lardritsk em 2011. Porra, super nova. O problema da Monserrat não é que ela é antiga, nem nada. Nessa questão, não. A Keslon, né? A Keslon é antiga pra caramba. E nem é questão de preconceito. É que já, cara, é usada demais. E aí, cara, como a tipografia é meio que a voz ali do projeto, não tem muita diferenciação. Aí você vai falar uma gama enorme de fontes parecidas. Cara, a Monserrat é uma geométrica grotesca. Tem outras muito parecidas no mercado, mas não são iguais, tá? É importante que isso fique claro. E... E nem sempre a tipografia é responsável por carregar toda a identidade de um projeto. Mas é que sim, cara, a Monserrat não... Cara, é complicado, velho. eu não aconselho a usar mais, não, tá? É, acho que, ó, uma palavra interessante, ela está saturada e não... Não é preconceito. A Monserrat é uma tipografia que eu considero super bem construída. Monserrat